Música Ser primeiro e você levantar um troféu sozinho, eu não quero, se for pra ser assim. Eu aprendo com todos eles, mas quero tentar ganhar de todos eles. Música Foi uma bela experiência. Esse ano vai estar, acredito que, é o mais competitivo que já deve ter sido. Música Cara, você chega em janeiro, dezembro, independente do mês que você está doando, você escuta os rumores de Ah, não sei quem está fazendo carro para o MBR, eu já estou me preparando, eu já estou pensando lá. Cada um em uma cidade, cada um em uma pista, nunca repete, um por ano. Música 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 Música